Nesse vídeo eu chamei o Tiff e o Anjinho pra tentar refazer as fugas do Mizzy. Pra quem não conhece o Mizzy, ele é um dos maiores dadores de fuga do GTRV. Mano, eu passei literalmente horas e horas procurando as melhores fugas pra gravar aqui, entendeu? É mentira, rapaziada. Se eu fiquei 10 minutos procurando, foi muito. Vamos então, rapazes. Tô aqui com o Tiff, tô com o Anjinho. Né, Tiff e Anjinho? Mentira. Tá em casa, né? É, é verdade. Só que o Anjinho não tá com câmera. O Willi Wonka. O Anjinho não tá com câmera porque ele é web pobre, né? Ele não tem muito o que fazer. Eu vou dar play aqui, gente. Só espera um pouquinho que eu não botei no time certo da fuga. Ai, tudo desorganizado, tudo desorganizado, Anjinho. Essa aqui é a primeira fuga, ok? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, eu também quero que se lasque, tá entendendo? É bem simples, mano. É só arrampar ali, aí aqui e cair ali. É fuga pra gente imbecil, tipo eu e o Anjinho, entendeu? O Tiff vai fazer isso aqui de primeira. Aí eu e o Anjinho, não. Eu e o Anjinho vai ser uma tristeza só, entendeu? Então é isso. A primeira é bem facinha. Ah, vai se f***. Eu tô reiniciando. Em breve voltamos, ok? Se a gente não voltar, daí não tem vídeo. Tchau. E já vai deixando o like aqui, ok? Porque eu tô vendo que tem pouco like nos vídeos e o bagulho vai ficar sincero, rapaz. Ô, Tiff, para aí um pouquinho. Uma coisa que eu quero te perguntar. Cadê o Anjinho, velho? Mano, pera esse inseto, velho? Por que ele não tá aqui com nós? Esse aracnídeo? Umpa-lumpa? Por que é que é, gente? Pista de skate, menor. Pista de skate. O Anjinho acabou de ver qual que é a fuga, o Tiff. E ele não sabe onde é que é, cara. É que é que o Anjinho não tem o alvo, porque aí ele se perde fácil mesmo. É verdade. Rapaziada, a gente tá com poderes aqui, mas o UAU não nos foi liberado, entendeu? E eu achei isso bem chato mesmo, entendeu? Olha que cara babaca. Olha o Tiff, olha o Tiff, olha o Tiff, olha o Tiff. Pobre. Perdeu, otário. Pobre. Errou. Ele não marcou esse pau. Eu marquei aqui. Tá pra cair na ponte, gente? Nossa, o cara acabou de ver o vídeo. Eu acho que o Anjinho, ele não liga pra nada do que a gente tá fazendo ou qualquer coisa do tipo, velho. Porque ele acabou de ver o negócio e ele... Eu acabei de cair lá. Eu tenho certeza que quando a gente tava reagindo, Rossi, ele devia estar em outro lugar fazendo qualquer outra coisa, mano. Eu não vou falar o que ele tava fazendo. Acertei, acertei. Aí errei de novo. Meu Deus, alguém acertou em cima. Que merda. Acertei aqui, eu tô aqui. Não, 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 pera aí, pera aí. Olha onde é com o Anjinho, olha onde é com o Anjinho, olha onde é com o Anjinho. Ele foi direto, ele foi direto. Mas ele acertou em cima, até aí embaixo. Cara, é becil, velho. O Anjinho é muito... É embaixo. Ele foi direto. Eu sou evoluído. Eu sou evoluído, entendeu? Essa é a questão. Cara, você acabou de assistir o... Presta atenção aí, menor. Eu sou evoluído, vocês aí que são... Cara, o Anjinho. Caraculo, entendeu? Se liga. Acabei de acertar aqui, ó, na sua cara aqui, meu Jinho. Você fica quieto aí, ó, fechou? Aqui, então, ó. Parei aqui. Tinha aqui, ó. Boa, parabéns aí, ó. Mas quem que acertou primeiro? Ah, é pro meu seu, entendeu? E o Rossi? Tá, vou fazer minhas duas tentativas agora, tá? Eita, acho que agora ele acertou. 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 Ai! Agora acertou. Agora ele acertou. Meu Deus, gente, calma, gente. Aqui, eu bloqueei a passagem. Bem, Rossi, mas pera você aqui, velho. Calma, calma, calma. Não! Não! Vocês têm inveja da minha habilidade, tá? Todo mundo que concorda com isso e quer ganhar o coraçãozinho no comentário aí, comenta inveja, ok? Que é o que eles têm. Vamos pra uma mais difícil agora. Posso dar play já? Não, por favor, porque esse aí que você mostrou aí pra nós aí, pelo amor de Deus, fácil demais. Tá o Enginho que teve dificuldade, né, Enginho? Mano, eu sempre pago o pato de tudo, velho. Engraçado demais, né? Oxi. Entendi na hora. Até o play funcionou. Cara, o cara ficou maluco. Mano, que decepção. Toda vez que o Enginho começam a falar, velho. Agora, a partir de agora, vocês prestam tanto atenção? Não. Ah, eu não acredito? Ó, vem aqui, bateu, girou, 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 girou e bateu. Meu, homem, tem que entrar ali dentro? Não, tem que entrar fora, ô seu imbecil. Vamos sair desse vídeo aqui daqui, ó. Nossa, mas um A é errado que o Rossi fale pra nós e ele não vai sair desse vídeo, hein? B. Maravilha, vambora, Rossi, vambora. Aqui, ó, vou até reproduzir o que o cara faz aqui, ó, se liga. Não, mas isso aí não precisa fazer não, tio. Ah, mas eu vou fazer porque eu sou desses. Acertei. Não consegui. Eu também não. Nossa, gente, é horrível. Não consegui, então, vai fazer isso aqui, ó. Calma. Eu não consegui também. Meu Deus. Ah, meu, na real que vocês estão até se arriando na minha, meu. Ah, vocês estão todos uns chinelões, estão de patifaria, meu. Qual é que era? Balance. Nossa, que coisa feia. Deixa eu ficar aqui, né? Vamos, então. Que comece nos jogos. Vou fazer aqui agora. Nossa, que feio. Ó, ó, ó. Ai, caralho. Que lindo bobinho. Gente, acertei aqui, gente. Ah, eu acertei aqui, gente. Mano, eu acho que ele não acertou, velho. É que eu sou muito bobinho, né, gente? Vocês têm que lembrar disso aí porque vocês falem comigo. Sai, sai, sai. Eu me sabotei que eu ia acertar, velho. Sai, sai, sai. Ó, ajudou, hein, né? Me ajudou. Consegui. Conseguiu? Não conseguiu nada. Cala a boca, gente. Vai me mandar a gravação. Se tu não tiver acerto, acertuado. Vai, última chance tua, Tiffy. Vamos ver. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Aqui, ó. Aqui que eu tô. Onde é que você tá? Não, não é possível. Não é possível. Mano, agora eu quero que as pessoas comentem quem que ganhou de verdade. O Tiffy porque ele acertou no lugar mais difícil ainda. Ou o Anjinho porque acertou primeiro, ok? Então é um ponto pra cada por enquanto. Tiffy e zero pra mim. Rapaziada, agora vai ser mais... Agora eu fui pro TikTok aqui, ok? Sair do YouTube. E, mano, essa fuga aqui é uma um pouco mais fácil, beleza? Por quê? Porque a gente sofreu muito na anterior, entendeu? É isso mesmo que tem que acontecer. Se eu tô lendo aqui os comentários, que agora eu comecei a ler os comentários que deu... O cara comentou irado. Como você clicar aí no play do vídeo enquanto você lê os comentários? Meu Deus, eu mudei de vídeo, gente. Calma aí. Bom, começa aqui. Daí ele rampa, né? Rampou. Vocês estão vendo que ele rampou, né? Então, daí virou pra direita, né? Tá, eu não sou o Galvão Buen, não vou parar de falar aqui, gente. Foi mal. Aí tá lançado um desafio pra vocês. Gente... É esse combo todo? Ó, o combo é só isso aqui. Como assim, tudo isso? Tu achou difícil? Eu falei alguma coisa se eu achei que tava difícil ou não? Não falei! Desculpa. Eu não queria ter nascido. Rapaziada, rapidinho. Se inscrevam aqui no Rossizeira, que é meu canal secundário, que eu tô postando lá vários vídeos de fuga pra vocês, beleza? Né? Ideia de merda. Um cara que não sabe da fuga criar um canal de fuga. É... Coisa de burro. Ô, inseto? Vou começar a chamar hoje de inseto sempre agora, velho. Peraí esse energúmeno aí, velho. Não perdi de você, gente. Então, vamos na Bênis. Bênis, ô... Inseto! Obrigado. Ó, Drift King, bro. Drift Kring, bro. Nossa senhora. Aí, ó. Aí, ó. Mano, que caraca aí eu não consigo gravar um vídeo de fuga, velho. Eu sou ruim, no caso sempre. Tá no lado oposto aqui, ó, Enginho. O Enginho se perdeu de novo, velho. Oi, Tiff. Dá uma lição de borar um tiro no Enginho, por favor. Ô, barata. Bom, rapaz. Enquanto vocês ficam discutindo aí, eu já vou aí pra fuga aqui, ok? Tchau pra vocês. Puta merda. Aí, ó. Já acertei aqui. Acertei, ó. Aí, bom. Beleza. Aí, ó. O checkpoint é no início, tá? Acho que eu preciso roubar igual assim, certo? O Enginho tá usando o super pulo do Speed. Ah, mentira. Ah, por isso que eu não consigo acertar o negócio lá, então. Vai, vai, vai. Vem aqui, Enginho. Vem aqui, Enginho. Volta. Aqui, aqui. Vem aqui. Me dá teus skyline aí, que é bom, por favor. Ah, é, né? Obrigado. Maravilha. Vai, fala de mim agora, se precisa, né? Eu preciso de teus skyline, porque eu sou muito bobinho. Ai, ai. Deixa eu botar uma cor bonita aqui, né? Botar uma cor bonita. Só sei que eu fui enquanto vocês estão aí brincando de casinha aí no carro. É The Sims? É The Sims no GTA Holdplay? Ó, eu acho que a gente pode marcar um checkpoint aqui em cima, hein? Tá, tá. Vamos fazer o checkpoint aqui em cima, então. Vem, eu não tô acertando nem na Casa Azul, velho. Toma, 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 filhote de corno. Ixi. Toma, o inseto, o inergúmino, o verme. É só você subir aqui, ó, onde que eu tô, ó. Ah, obrigado. Vai ter que, vai ter que, ó, aqui, ó. Tiff, tiff. Ah, pelo amor de Deus, você tá longe, ó. Se credo. Ixi, cala sua boca, rapaz. Olha o longo de luta, ó. Vai lá, ô, hein? É seu lugar mesmo aí, o inseto. Tiff, 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 tiff. Não, 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 não. Passou, hein? Por que vocês não estão rampando na casa? Eu tô rampando na casa. Tiff com desinformação, velho. Nossa, que nojo. Nojo, gente, assim, nojo. Cadê o gerador de mitocôndrias aí? Foi para o professor de biologia ali, velho, agora. Tiff. Ai, cara... Olha, cara... Ele tentou me atrapalhar ainda, assim... Não, porque eu tava parado, velho. Porque eu não, eu tava parado. O seu popinho, seu popinho. Aí, ó, lá, ó, 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 o verme aí, ó, o verme. Assisti de camarote aqui hoje, esse fuder... Ixi, tá querendo me derrubar aqui, ou é seu palhaço? Chegamos no momento mais esperado, entendeu? O momento que o vídeo vai acabar, porque esse vídeo tá uma merda. E essa aqui é a fuga que vocês vão ter que acertar. É essa aí? Ó, calma, calma, gente. A gente começou até a tossir. Ó, pula aqui, daí bota aqui, daí dá fogo, pulou, foi. Daí fogo, bagado. Pode tentar ir à vontade aí, ô, anjinho. Anjinho, ótimo à vontade aí. Daí é só cair em cima do barco, entendeu? E acabou. Simples, né? São cinco e meia da manhã. Cinco e meia. Cinco e meia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir dormir. Na hora que eu acordar, vocês vão estar tentando ainda. Aí vocês me falam se vocês conseguiram ou não, fechou? Não, eu tô brincando, não é essa, não. Eu não sou maluco de botar um bagulho desse. Ah, não, é menos mal. Imagina a gente tentando isso, velho. É essa aqui, olha. Na verdade, não deixa de ser difícil também, tá? É, na verdade, é horrível. É, eu achei essa fuga aqui horrivelmente difícil. Nossa, fuga. Nossa, cara, beleza. Bora então, gurizada do mal, ok? Então, rapaziada, eu vou criar uma nova tradição aqui no canal, tá? Eu vou sempre falar algum dialeto do dialetês gauchês, ok, gente? Dos gaúchos. E as pessoas no comentário vão ter que adivinhar o que é, estão entendendo? Certo. Todo mundo que acertar, eu vou estar respondendo e vou estar curtindo o comentário também. E eu vou escolher um dos que acertarem pra eu fixar no vídeo também, ok? Eu vou falar a palavra e vocês dão o palpite do que é. Mas vocês vão errar de qualquer jeito, tá? Certo. A palavra de hoje é baia. É abreviatura de baiano. Por que que gaúcho falaria uma palavra que é abreviatura de baiano? Ah, vai que baiano vai bastante pra ir, né? Palpite do Tiff, eu tenho hoje. Baia é aquele negócio que fica a cavalo lá, velho. A cavalo? Começou de verdade, agora vamos parar de papinho furado, ok? Começou agora, velho? Cala a boca, cala a boca. A gente não tá aqui há 10 minutos fazendo já. Quem acertar primeiro acertou. E eu acho que quem acertar isso aqui, sim, tem que ser reconsiderado o rei da fuga entre nós três, né? Porque vai ter nós três mesmo também. O canal sai, né? É o rei da fuga do meu canal, tá, gente? Quem acertar aqui. Ah, eu quase acertei, velho. Eu sou um imbecil, eu sou um lixo, eu sou um saco de fezes, saco de cocô, pedaço de merda. Verdade. Cala a boca, só eu posso concordar com o que eu falo aqui. Bora então, bora então, peraí, peraí, passei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ai, eu achei muito fácil, vou até voltar aqui pro local de spawn, ok, pobres? Eu vou ficar olhando vocês fazerem aqui e eu não vou nem dar duas chances pra vocês, eu vou dar quatro, né? Porque eu sei que vocês são um pouco desprovidos de qualidade. Calma aí, você vai dar de quanto? Eu vou dar de quatro. Tem algum problema? Não, vai, eu vou ir, hein? Tá, já foi o primeiro erro do anjinho aqui, já. O anjinho me atrapalhou aqui. Tiff passou, meu Deus. Não, 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 não. Nossa. Uuuuh. É, ô gente, eu vou contar pra vocês, assim, eu caí em cima, tá? Eu não caí dentro. Tem problema? Uuuuh. Nossa, ele roubando aí anjinho. Mano, o Tiff do nada começou a acertar um monte, velho. Relaxa, eu tô falando, mano, eu quase acertei. Ixi. Oxe, eu tô conversando com uma hiena, gente. Olha aqui, gente, uma hiena. Gente, que loucura, gente. Teve um pequeno desvio na rota, porque tava em obras, né? A coisa ali em cima. É, você não rampou. O que é importante é o que importa, né? Você não rampou. Vem aqui, então, Tiff. Vem aqui, Tiff e anjinho. Brotem aqui pelos acessos. Ai, esse turque quer chegar até você, Tiff. Ah! Ah! Comentem aqui agora pra essa última fuga. Quem vocês acham que ganhou? Eu ou o Tiff? Eu acho que fui eu. Por quê? Porque eu acertei primeiro e porque eu rampei. O Tiff acertou por último e também não rampou, né? Ele foi por baixo. A ordem dos fatores altera o produto? Ô, rapaz, aqui a gente não tá falando de subtração, divisão e multiplicação não, tá? E aí